E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês minha coleção de macerates da Hot Wheels na escala 1x64 E aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se. Espero que tenha gostado desse vídeo e até a próxima.